O desempenho de vendas da Condor tem sido muito bom. Basta sumarizar dizendo que hoje nós vendemos para todos os 27 estados da federação, todas as secretarias de segurança pública são nossos clientes. O Ministério da Defesa é um grande cliente nosso, o Ministério da Justiça é um outro grande cliente nosso e nós exportamos hoje para mais de 50 países. O desempenho tem sido muito bom. É claro que existem anos melhores que outros, mas nós temos progredido ano a ano. O Ministério da Direção